Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre os métodos titulométricos de análise. Então essa primeira parte da aula eu vou trazer para vocês os conceitos principais, as aplicações principais dos métodos titulométricos de análise. Relembrando aqui então os métodos clássicos de análise que nós veremos aqui nessa disciplina, nós já vimos a gravimetria ou análise gravimétrica e a partir de hoje nós veremos a titrimetria que é a medida do volume. Tá? Esses fazem parte dos métodos clássicos e existem os métodos instrumentais que vocês já viram naquela aula que eu encaminhei para vocês alguns vídeos, né? E aí tem os métodos espectroscópicos, cromatográficos, eletroquímicos, entre outros métodos que nós não veremos mais a fundo por questão de tempo mesmo, né? Então os métodos titulométricos, também chamados de métodos volumétricos ou titrimétricos, né? Eles incluem um amplo e poderoso grupo de procedimentos quantitativos baseados na medida da quantidade de um reagente de concentração conhecida que é consumida pelo analito. Então, olha só, é um método quantitativo, vai determinar a quantidade, a quantidade do reagente em termos volumétricos, tá? A quantidade em volume. Então, nós temos a titulometria volumétrica, que envolve a medida de volume de uma solução de concentração conhecida, necessária necessária para reagir essencial e completamente com o analito. Então, a gente vai dar bastante ênfase para a titulometria, que vocês vão utilizar bastante no curso de vocês. Também existe a titulometria gravimétrica, que difere unicamente em relação ao fato de que a massa do reagente é medida ao invés do seu volume. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, mas aqui eu determino a massa de reagente. E a titulometria colométrica, o reagente é uma corrente elétrica direta, constante e de grandeza conhecida que consome o analito. Neste caso, o tempo requerido e assim a carga total para completar a reação eletroquímica é medido. Também existem as titulações amperométricas, que falam em termos de carga elétrica, e espectrofotométricas, que falam em termos de radiação. A gente não vai nem comentar sobre isso. Então, nós vamos nos ater principalmente à titulometria volumétrica, que eu vou explicar a partir de agora. Então, análise volumétrica ou titulometria volumétrica, ou ainda titrimetria, ou também chamado de volumetria. Então, esses quatro termos são corretos para identificar esse tipo de metodologia de análise. Então, são métodos, como já dito, quantitativos, que se baseiam na determinação da concentração de um analito por medida do volume gasto de um reagente que está numa solução padrão, ou seja, um reagente de concentração conhecida, que reage com o analito através de uma reação cuja estequiometria é bem definida. Então, pessoal, aqui, aquela parte de estequiometria visto lá na química geral, ela vai ser bastante utilizada, né? Nós temos principalmente quatro tipos de volumetrias. De neutralização, que envolve reações de ácido-base, que são muito importantes dentro da área farmacêutica. Também a volumetria de precipitação, que é aquela na qual reações de formação de compostos pouco solúveis são avaliadas. Volumetria de complexação, que envolve reações de formação de complexos, que falam sobre quelatos, né? E volumetrias de óxido-redução, que envolvem reações de óxido-redução com variação de NOX. Dentre as vantagens das análises volumétricas, temos muitas vantagens. As principais, então, aqui. Quando o número de análises é pequeno, as titulações simples são preferíveis, sempre. São procedimentos simples de serem aplicados, de fácil visualização, né? O equipamento utilizado numa titulometria não requer calibração constante, até porque não envolve aquecimento, né? Então, não há necessidade de calibrar constantemente o equipamento. São métodos relativamente baratos. Os métodos podem ser automatizados, se for o caso, também existem equipamentos, instrumentos, né? Que são automatizados para operar a titulometria. E os métodos são comumente empregados para calibrar ou validar análises de rotina feitas com outros instrumentos. Então, por isso, a grande importância das análises titulométricas. Então, como comentado, a volumetria de neutralização envolve, então, reações ácido-base, né? O pH, ou potencial hidrogênio-ionico, representa a quantidade de íons hidrogênio H⁺ presentes em uma solução. Então, é um importante condicionador de reações químicas, sendo de extrema importância a sua precisa determinação e controle. No final do semestre, nós faremos um procedimento experimental no laboratório, que vai envolver a titulometria de neutralização ácido-base, tá? É bastante importante que vocês percebam, que vocês entendam como é que funciona. Então, vale lembrar aqui o que é o pH, né? O pH, ele é o potencial hidrogênio-ionico, ele está relacionado com a quantidade de íons H⁺ presentes em uma solução. Então, quanto mais ácido for, quanto mais ácida for uma solução, maior a concentração de H⁺, menor vai ser o pH, certo? Importante lembrar esses termos aqui. A volumetria de precipitação, o agente titulante, forma um produto insolúvel com o analito. Apesar de ser efetuada com técnicas semelhantes às da gravimetria, não está limitada pela necessidade de uma massa final mensurável, podendo lançar mão de outros parâmetros para a quantificação dos resultados. Então, o método é bastante parecido com o método visto lá na gravimetria. Eu vou adicionar um agente, um reagente, a uma solução e vou verificar a precipitação. Porém, aqui eu não vou medir a massa do precipitado, mas eu vou verificar a quantidade do agente, do titulante que foi adicionado. Na volumetria de complexação, tem como objetivo a formação de um complexo, ou seja, uma substância solúvel em água, um complexo com o analito, que é um íon metálico, e este reagente, muitas vezes, é um agente quelante, que nós comentamos anteriormente, na aula passada. Então, as reações envolvidas podem e geralmente são controladas pelo pH. E a volumetria de óxido-redução é um método que envolve o uso de agentes oxidantes para a titulação de agentes redutores, ou vice-versa, tendo como restrição básica a necessidade de grande diferença entre os potenciais de oxidação e redução. O ponto final é detectado por meio de indicadores químicos ou de vários métodos eletrométricos, como indicadores físicos, por exemplo. Então, pessoal, esses três últimos que eu comentei aqui, eu só vou comentar mesmo para vocês saberem que existem esses quatro tipos de métodos de volumetria, mas nós vamos nos ater, vamos dar atenção à titulometria de neutralização, ácido-base, principalmente. Antes de iniciarmos, antes de falarmos sobre a técnica propriamente dita, e verificarmos como que são realizados os cálculos, enfim, vamos verificar alguns termos que são bastante comuns dentro da análise volumétrica. Então, titulação é um método no qual realiza-se uma lenta adição de uma solução padrão que está em uma bureta ou em outro aparelho, enfim. Então, adição desta solução padrão a uma solução que tem um analito que se deseja analisar, que se deseja determinar a sua concentração. Então, o aparato utilizado é esse que está sendo mostrado aqui ao lado, então consiste de uma bureta, onde vai ser colocada a solução padrão, que é uma solução conhecida, chamada também de titulante padrão. Então, é um reagente que apresenta concentração conhecida e é usado para se fazer uma análise volumétrica. Então, dentro da bureta, nós teremos a solução padrão conhecida. Então, nesse aparato tem uma base de porcelana para que se consiga verificar o fundo e perceber as variações que podem acontecer. Então, aqui dentro desse Ehlenmeyer, ele vai ter um volume conhecido, precisamente conhecido, de uma solução que contenha um analito cuja concentração é desconhecida. Então, eu sei o volume inicial que está aqui dentro, porém eu não sei a concentração do analito. Mas, através da titulação, eu vou determinar esta concentração. Então, o volume ou a massa do reagente necessário para completar a titulação é determinado pela diferença entre as leituras inicial e final aqui da bureta. Então, eu vou verificar aqui na bureta qual foi o volume gasto para a ocorrência completa da reação de titulação. E aí, a partir desse volume, eu vou verificar, vou proceder com alguns cálculos para a determinação da concentração desconhecida do analito em questão. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de titulação de neutralização ácido-base. Então, vamos imaginar que aqui no início da titulação eu tenho uma solução a ser titulada, que está aqui no meu Erlenmeyer. Nesse caso, eu tenho um ácido e foi adicionado o indicador. No caso, a fenofitaleína, por exemplo. Fenofitaleína em meio ácido é transparente, é incolor. Bem, então eu vou abrir a torneirinha da bureta e vai começar a gotejar a solução básica. Então, durante a titulação, o titulante, que no caso é uma base, é adicionado ao frasco com a agitação, até que a cor do indicador torne-se persistente. Então, olha só. No início da titulação, o titulante, ele pode ser adicionado um pouco mais rapidamente. Mas quando se aproxima do ponto final, são acrescentadas porções cada vez menores. E no ponto final, menos da metade de uma gota do titulante pode causar uma alteração da cor. Então, eu tenho que observar, eu tenho que... Essa adição do titulante, no caso da solução padrão, né? A minha solução que tem o analito deve ser de forma lenta. Então, aqui, por exemplo, agora com cores, né? Inicialmente, eu tinha aqui embaixo um ácido com fenofitaleína, um ácido com uma concentração desconhecida, certo? Concentração desconhecida aqui. E eu fui adicionando o NaOH. Uma base, tá? À medida que a base vai sendo adicionada, a gente percebe uma mudancinha na cor. Vai ficando meio rosado, né? Só que a gente vai sempre mexendo. Quando esta cor aqui do Erlemaier ficar persistente, ou seja, ela permanecer rosa, indica que nós chegamos no final da titulação. E aí, eu vou fechar a torneirinha aqui da minha bureta e vou verificar qual o volume que foi adicionado, né? De NaOH. Então, nós temos o ponto de equivalência em uma titulação, que seria o ponto teórico alcançado quando a quantidade adicionada do titulante é quimicamente equivalente à quantidade de analito na amostra. Por exemplo, o ponto de equivalência na titulação do cloreto de sódio com o nitrato de prata ocorre exatamente depois da adição de 1 mol de íons prata para cada mol de íon cloreto na amostra, certo? O ponto de equivalência da titulação do ácido sulfúrico com hidróxido de sódio é alcançado após a introdução de 2 mols da base para cada mol de ácido. De onde é que veio esse ponto de equivalência? Ele vem do balanceamento, da estequiometria da reação. Porém, experimentalmente, na prática, não é possível determinarmos o ponto de equivalência. Mas, na prática, pode-se estimar a sua posição pela observação de algumas variáveis físicas associadas com a condição de equivalência, o que nós chamamos de ponto final da titulação. Foi o que eu falei no slide anterior. O ponto final da titulação, no caso da neutralização ácido-base do slide anterior, ele pôde ser percebido pela variação da cor. Então, pela uma variação física. No caso, a variação da cor é um exemplo de ponto final da titulação. E aí, eu encerro a titulação, eu fecho a torneirinha lá da bureta e eu verifico o volume que foi adicionado, da solução padrão, que foi adicionado, e eu posso, então, realizar os cálculos posteriores. Então, o ponto final é um ponto na titulação quando ocorre uma alteração física associada à condição de equivalência química. Vamos ver, então, o exemplo de adição de uma solução padrão básica a uma solução ácida. Então, eu tenho aqui em cima a solução padrão de NaOH e uma solução ácida com uma concentração desconhecida. O ponto final da titulação, ele vai ser alcançado quando persistir uma cor perceptível, levemente rosa, da fenofetaleína. Isso porque a fenofetaleína, ela é incolor em solução ácida e é rosa em solução básica. Então, nós vamos adicionando gota a gota, a solução padrão do NaOH para a solução ácida que está no Erlemaier, que tem uma concentração desconhecida. Bom, na primeira situação aqui, nós temos uma solução que contém uma amostra ácida, no Erlemaier, juntamente com o titulante e gotas de fenofetaleína. Então, incolor. Na parte superior, temos uma bureta com uma solução básica alcalina de concentração conhecida, certo? E que será utilizada para a titulação. No segundo frasco, observem que a solução, ela já está rosa. Então, temos o ponto de virada, o ponto final, com a transição da cor do titulado, que ela permanece permanente. Então, essa aqui corresponde ao ponto final, ao ponto de virada. Se continuarmos adicionando NaOH, ele vai ficar ainda mais rosa. Vai ficar um rosa mais forte, né? E no ponto 3, o ponto de virada, ele foi ultrapassado. E nós temos um excesso de titulante na solução. Então, o ideal é que nós paremos aqui na condição 2. E aí, aqui sim, nós temos o ponto final da titulação. É neste momento que a neutralização aconteceu. Então, o volume da bureta deve ser verificado neste ponto aqui, no ponto 2, ok? Então, mais uma vez, a titulação refere-se a um processo no qual o reagente padrão é adicionado à solução de um analito até que a reação entre os dois seja julgada completa, o que é verificado pelo ponto final da titulação. O titulante é uma solução cuja concentração é conhecida e o titulado é a solução cuja concentração será determinada. No titulado, então, temos o nosso analito. E este aqui é o aparato, como eu já comentei, para a realização de uma análise volumétrica por titulometria. Então, nós temos aqui uma bureta graduada, onde estará contido, então, o titulante, que é a solução padrão. Aqui, essa bureta, ela vai estar fixada, então, num suporte universal. Utilizaremos uma proveta para a medição e transferência dos líquidos. E aqui, o Erlemaier, que vai conter, então, a minha solução com concentração desconhecida, chamado titulado, que terá, então, o nosso analito. Então, a solução ou reagente padrão é uma solução, como já foi comentado, de concentração conhecida, normalmente adicionada com a ajuda de uma bureta, porque facilita essa adição, até que a reação tenha sido completa e é percebida, então, através do ponto final, o ponto de viragem. Normalmente, as soluções padrão são ácidos ou bases fortes, porque essas substâncias, os ácidos e bases fortes, reagem de forma mais completa, fornecendo pontos finais mais nítidos. Então, por exemplo, exemplos de reagentes padrão, então, o ácido clorídrico, o ácido perclórico, o ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, são os reagentes padrão utilizados na titulometria de neutralização ácido-base. Então, mais uma vez, o ponto de equivalência ou ponto estequiométrico corresponde a um ponto na titulação quando a quantidade do reagente padrão adicionada é exatamente equivalente à quantidade do analito, ou seja, num volume exato para o término da reação. O ponto final na titulação é o ponto na titulação quando ocorre uma alteração física. Então, aqui eu percebo na prática, alteração física associada à condição de equivalência química. Certo? E os indicadores são frequentemente adicionados à solução do analito para produzir uma alteração física visível, o que indica o ponto final, próximo ao ponto de equivalência. E, para o caso de não percebermos, não verificarmos adequadamente o ponto final, podemos estar incorrendo em erros, erros de titulação, que são erros que acontecem nos métodos volumétricos e ele é dado pela diferença entre o ponto estequiométrico e o ponto final. Então, o erro de titulação é dado pela diferença entre o volume real de reagente requerido para alcançar o ponto final, que seria esse VPF, menos o volume teórico necessário para alcançar o ponto de equivalência, que seria esse VPE. Bem, os padrões primários, ainda continuando aqui na terminologia, os padrões primários seriam compostos altamente purificados e que servem como material de referência em métodos titulométricos ou de massa. Então, é uma substância suficientemente pura para que se possa preparar uma solução padrão por pesagem direta e por diluição até um determinado volume de solução. então, esses padrões primários, eles são utilizados para a preparação de solução padrão. Estas soluções, elas devem preencher alguns pré-requisitos. Então, deve ter alta pureza, deve ser, deve ter estabilidade à atmosfera, ausência de água de hidratação para que a composição do sólido não se altere com as variações de umidade, deve apresentar baixo custo e uma solubilidade razoável no meio da titulação. Então, a massa molar é razoavelmente grande para que o erro relativo associado com a pesagem do padrão seja minimizado. Então, esses são os requisitos mínimos para que a substância seja considerada um padrão primário. E existem também os padrões secundários, que é um composto cuja pureza pode ser estabelecida por análise química e que serve como material de referência para os métodos titulométricos de análise. Então, tem um custo um pouco menor do que os padrões primários e são de mais fácil acesso também. A solução padrão ideal para o método titulométrico, ela deve ser suficientemente estável para que seja necessário determinar sua concentração apenas uma única vez. Então, deve ter a sua concentração conhecida e facilmente determinável. A solução padrão deve reagir rapidamente com o analito para que o tempo requerido entre as adições do titulante seja mínimo possível. Deve reagir de forma mais ou menos completa com o analito para que o ponto final possa ser obtido satisfatoriamente e sofrer uma reação seletiva com o analito que possa ser descrita por uma reação balanceada. Então, essas são as condições para que a solução padrão seja escolhida. Então, pessoal, estes eram os principais conceitos que são necessários para que vocês compreendam a próxima aula, os conteúdos da próxima aula, onde nós falaremos sobre a titulometria de neutralização ácido-base.